Novas faces animadas no Roblox, isso mesmo que você ouviu galera, simplesmente vão chegar novas faces animadas aqui dentro do Roblox E cara, pelo que eu entendi, algumas dessas faces vão chegar de graça e eu quero mostrar essa novidade pra vocês verem E cara, se você curtir, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal Lembrando que quando a gente bater a marca de 20 mil inscritos, nós vamos fazer um grande sorteio de 10 mil Robux de graça Inclusive, nesse vídeo aqui vai ter uma palavra secreta e quem comentar essa palavra nos comentários vai participar de sorteio de Robux nesse vídeo, beleza? Então, é isso galera, bora mostrar as novidades pra vocês Bom galera, o mapa é esse aqui ó, Facial Animations é o nome do mapa, beleza? A gente vai clicar pra entrar aqui pra ver as novidades e cara, pelo que eu entendi, essas faces estão muito legais E pra quem não sabe o que é face animada galera, são aquelas faces que ficam se mexendo cara, parece real E cara, é um mapa bem simples, mas a gente já consegue testar ó Aqui a gente tem a parte de extra, aqui a gente tem a arranca, leão sony, que é isso aqui pra ser sincero Aqui a gente tem a boca, sobrancelhas e olhos Bom, aqui a gente tem diversas opções de olhos e eu vou pegar qualquer um aqui pra vocês verem galera Eu vou pegar esse aqui ó, e saca só, nesse olho cara E cara, pra você ter ideia, o olho até pisca Então realmente o Roblox tá ficando muito mais realista do que a gente imagina A gente tem a sobrancelha aqui ó, deixa eu colocar essa sobrancelha E deixa eu ver uma boca bem legal aqui ó, vou colocar essa boca com linguinha Cara, saca só como a gente pode ficar agora no Roblox Realmente é muito legal e é uma das novidades que estão pra chegar aqui dentro do Roblox Cara, então eu realmente achei algo muito legal e eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender de pegar de graça elas E lembrando, fica ligado aqui no canal que vai sair vídeo todos os dias E quando essa fase chegar de graça, eu vou ensinar como pegar, beleza? Mas é isso galera, gostou do vídeo? Já se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos do GD E lembrando galera, vamos deixar pelo menos 50 likes nesse vídeo Que quando a gente bater essa meta, eu vou sortear 100 Robux de graça aqui no canal, beleza? Mas é isso, um beijo, um cheiro e uma massa do GD Fui! 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 Fui!